O desespero dos bolsonaristas com a campanha do Rio de Janeiro tá imenso, porque vocês sabem que lá é o reduto político do Bolsonaro. E a derrota do Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro representa uma derrota pessoal do Bolsonaro. Então eles estão tentando fazer de tudo pra desgastar o Eduardo Paes, inclusive usando ainda o show da Madonna. Só que deu errado, porque eles tentaram mover uma moção de repúdio contra a Madonna, contra a Pabllo Vittar e contra a Anitta, por conta do show que, nossa, ofendeu os conservadores. Só que o show também teve recurso do Cláudio Castro, governador do estado. E a moção de repúdio foi contra o Eduardo Paes e também contra o Cláudio Castro. Mas esse pessoal é muito lorpa. O que você acha dessa estratégia deles utilizarem a Madonna? Por que eles estão tão escandalizados? Será que é porque eles nunca viram uma mulher? Sensualizar pra eles vai dar certo esse desgaste ou não? Se você gosta de ver os bolsonaristas se dando mal, deixa o like e se inscreva no canal. Quando eu vi essa reportagem da Cris Tonietto, que é uma bolsonarista do Rio de Janeiro, tentando organizar uma moção de repúdio contra a Anitta, contra a Pabllo Vittar e principalmente contra a Madonna, eu falei assim, não, não é possível. Não é possível. Mas por que esse assunto é relevante? Porque nós temos que aproveitar esses momentos para mostrar e para esclarecer como é a atuação política dos bolsonaristas. Eles não têm absolutamente nada. Eles só fazem bagunça. Essa moção de repúdio nada mais é do que uma bagunça que acabou pegando eles mesmos. Porque a Cris Tonietto quis fazer essa moção de repúdio por conta da performance da Madonna no show dela em Copacabana. E aí os bolsonaristas nessa comissão, que é uma comissão super conservadora controlada pelos bolsonaristas, se empolgaram e começaram a falar de recurso público gasto. E aí veio a Sama Bonfim e falou o seguinte do PSOL e falou assim, olha, primeiramente, não houve um centavo de recurso federal nisso aí, então não comecem com notícia falsa. E se vocês querem mover moção de repúdio contra o Eduardo Paes, também tem que mover moção de repúdio contra o Cláudio Castro, governador bolsonarista, porque houve também recurso do governo do estado. E aí houve moção de repúdio contra o Cláudio Castro também. Os caras prejudicam os próprios aliados. É impressionante. E esse assunto, Madonna, nossa, chocou os bolsonaristas, né? Porque eles nunca viram uma mulher sensualizando na frente deles. É óbvio que não. É óbvio. Até naquele quebra-pau, naquela discussão do Haddad, houve ainda a fala da Madonna. que o Haddad massacrou os bolsonaristas. É porque o Abílio Brunini, aquele careca que não sabe nem fazer, deve saber fazer uma conta de divisão, ele começou a ironizar, né? Ironizou o Haddad, um momento falando que o Haddad gosta muito de livros, música e filmes. E aí o Haddad falou pro Abílio, ele falou assim, eu gosto de livros, música e filmes, eu gosto de cultura. A gente sabe que os bolsonaristas não se dão muito bem com as artes. E aí o Haddad foi interrompido por um bolsonarista que o interpelou. E a Madonna? Ele falou assim, muito rápido, muito sagaz, o Haddad tá bonito, né? Eu gosto quando o Haddad fica bonito de novo, quando ele fica com aquele Arde Antônio Bandeiras, né? Bonitão. Ele chegou e falou assim, deputado, isso aí não é problema seu. Se você não gosta do show da Madonna, não vá. Não vá. O cara ficou escandalizado com o show da Madonna. Ele nunca viu uma performance daquela, gratuita na frente dele, né? Porque possivelmente esses bolsonaristas, eles conseguem isso só pagando. E a Madonna fez lá a performance, fez o show de graça. Então isso, claro, escandaliza os bolsonaristas. Que deram vexame, também por causa da Madonna, na discussão da Câmara dos Deputados, na hora de liberar recursos pro Rio Grande do Sul. Por isso que eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Porque os bolsonaristas não têm projeto. Eles não têm bandeira. Eles não têm nada. O que que eles fizeram de fato de projeto a respeito do show da Madonna? Nada. Só moçãozinha de repúdio. Só isso. E quando houve a votação para os repasses dos projetos do Rio Grande do Sul, um monte de bolsonaristas ficam perdendo tempo discutindo o show da Madonna. Ao invés de tentar propor uma discussão, não, nós temos que ir pra essas áreas prioritárias. Na minha opinião, a área prioritária tem que ser a área de transporte. Por quê? Porque se você reconstrói as rodovias, você facilita o fluxo de doação, você consegue facilitar novamente o trânsito pro Rio Grande do Sul. O acesso fica facilitado. Não, mas na minha opinião, nós temos que investir mais na área habitacional, porque as pessoas perderam as casas. Então vamos construir moradias provisórias para que as pessoas possam ficar lá e principalmente terem um abrigo. Não, mas a área prioritária tem que ser a área da saúde, porque vai começar a ter doença. Mas não teve esse tipo de discussão. Não teve esse tipo de discussão. Só bagunça. Na verdade, os bolsonaristas, eles já estavam planejando usar a Madonna muito antes de elas embarcar no Brasil, segundo informações da Bela Megala e do O Globo. Por quê? Porque o Eduardo Paes está dando uma lavada no Alexandre Ramagem, como nós já falamos. O Ramagem está a 30 pontos atrás do Eduardo Paes e corre o risco de ficar até mesmo fora do segundo turno. Por quê? Porque ele está em terceiro em algumas pesquisas atrás do Tarcísio Mota do PSOL. O objetivo é jogar o Eduardo Paes contra o público conservador do Rio de Janeiro. Só que não está dando certo. Não está dando certo, porque o Ramagem não é bem aprovado entre os evangélicos e o Eduardo Paes é. O Eduardo Paes transita em qualquer tipo de público, porque ele é um carioca raiz. Não vai dar para o bolsonarista querer bater boca e discutir com o Eduardo Paes. Não tem jeito. Não tem a mínima condição. O Ramagem está tão desesperado porque essa derrota é uma derrota também do Bolsonaro que ele vai mudar o nome dele para a campanha. Está sendo especulado que ele pode sair na urna como Ramagem do Bolsonaro, Ramagem do Bozo. Porque quando ele fica só como delegado Ramagem ou Alexandre Ramagem ele não tem muito voto. Então ele precisa se associar ao Bolsonaro para tentar ter alguma chance, mais ou menos como o Hélio Bolsonaro fez em 2018. Aí depois ele foi proibido de usar Hélio Bolsonaro em 2022 virou Hélio Lopes o Hélio Negão e teve 200 mil votos a menos. Então eles estão achando que o fato de você ter o nome Bolsonaro vinculando assim pode aumentar a quantidade de votos do Alexandre Ramagem. Mas o Hélio Lopes perdeu o voto porque ele é um nada. Porque ele é um nada na política. Ele não fez absolutamente nada. E mesmo os bolsonaristas mais estúpidos sabem que existem outros candidatos que são mais ativos do que Hélio Lopes que também é um Zé Mané. Só que se o Alexandre Ramagem quiser usar o show da Madonna pra desgastar o Eduardo Paes ele vai se lascar. Porque o Eduardo Paes ele tem anos de política. Se você for pro debate contra o Eduardo Paes cara, você tem que estar muito preparado mas muito preparado mesmo. Ele vai ser massacrado pelo Eduardo Paes em qualquer debate. Em 2020 nós fizemos a cobertura dos debates do Eduardo Paes contra o Crivella. O Eduardo Paes ele jantou, almoçou destruiu o Crivella. Ele só não destruiu mais o Crivella do que o Haddad destruiu os bolsonaristas na comissão. Mas foi uma vergonha. E se eles quiserem falar alguma coisa o Paes vai falar o seguinte olha, esses 10 milhões que nós investimos foi revertido em muitos outros milhões. Fora que tinha um monte de bolsonarista lá então cala a boca não me enche o saco. Até o Cláudio Castro foi. Cláudio Castro que foi absolvido. Havia o risco dele ser cassado mas o TRE do Rio de Janeiro o absolveu por 4 votos a 3 por uso indevido ali da Ceperge e também da UERJ duas instituições públicas. Pode ser que esse caso tenha se errado não é mesmo que tenha recurso no TSE é muito difícil o Cláudio Castro ser cassado já foi absolvido no TRE do Estado então o Cláudio Castro que nós fizemos até uma mini cobertura aqui sobre a cassação do Cláudio Castro não vai mais ser cassado ele vai poder participar ativamente da campanha do Ramagem mas não vai adiantar de absolutamente nada com Madonna sem Madonna com inveja eu acho que talvez a Cristo Tonietto esteja com inveja da Madonna talvez sim esses bolsonaristas deles não podem ver uma gostosa que eles ficam todos com ciúmes todos enciumadinhos fazer o que né teus Obrigado.